Pessoal, olha só que bacana, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto da Banggood atualizado inclusive para o 11 do 11 da Banggood você consegue economizar muito dinheiro com cupom estou aqui na tela do meu computador, no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Banggood eu vou deixar o link pessoal dessa lista de cupom para você na descrição do vídeo e no link do comentário fixado mas não clica ainda porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, certo? esse aqui é um vídeo bem rápido, então fica comigo até o final, vou te ajudar muito com esse vídeo no link da descrição do vídeo, eu também deixei o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, o Cupom99 também tem grupos você pode entrar nesses grupos pelo link da descrição e pegar acesso diariamente a cupom de desconto Banggood atualizado, ofertas, promoções, cupom de outras lojas também então no momento galera, olha que bacana, tem disponível para você descontos super especiais em links de ofertas em celulares Xiaomi, celulares Poco, tem um cupom novo que chegou aqui galera cupom de 9% de desconto em uma compra acima de 25 dólares na primeira compra, tá? e um link é de produtos com até 70% de desconto, então para pegar o cupom, clique em ver cupom para pegar oferta, clique em ativar oferta, tá? que você vai ser redirecionado aqui para o site oficial da Banggood e conseguir ótimos descontos para a Banggood, tá? em parceria aqui com o site Cupom99 galera, eu também vou deixar para você, no link do comentário fixado aqui abaixo cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Amazon, da Kabum, da Terabyte e da Pichal, beleza? Cupom99 tem parceria com essas lojas também você também consegue ótimos cupons, ótimos descontos aliás, hoje o Cupom99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas da internet então além da Banggood, você consegue cupom para outras lojas da internet também é muito cupom, é muito desconto, é muita promoção então, todos os links que você está buscando descrição e comentário fixado é só clicar, beleza? lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo é só você estar comentando aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, tá galera? então, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo tamo junto! boom! vão! e aí Obrigado.